O assunto agora é saúde, vamos falar de coisa boa, vamos chamar a Gabriela Starneck para falar com a gente do início da vacinação da dose de reforço para os idosos que vivem em asilos de Pouso Alegre. Começou a vacinação aí, recomendada já para quem já tomou as duas doses, é hora da dose de reforço. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Maxon, boa noite a todos que acompanham o Mundo News. Isso mesmo, hoje a Prefeitura de Pouso Alegre iniciou aí a aplicação da dose de reforço em idosos que moram em instituições de longa permanência. A Maria Aparecida, de 101 anos, foi a primeira a receber o imunizante no Asilo Betânia da Previdência. Esse novo público está sendo imunizado pelas equipes de saúde na própria instituição, sem a necessidade de cadastro. No Asilo Betânia da Previdência, por exemplo, tem 59 internos, todos foram vacinados hoje. Teve idosa aí que até dançou antes de receber a vacina e feliz com a chegada, então, dessa dose de reforço. E a Prefeitura de Pouso Alegre, Maxon, informou que ainda nessa semana, todos os idosos acima de 80 anos também serão vacinados com essa dose de reforço. Da seguinte forma, na terça-feira será a vez dos moradores com 90 anos ou mais, na quarta e na quinta dos idosos acima de 85 anos, e já na sexta-feira e no sábado daqueles com mais de 80 anos. Durante a semana, a vacinação acontece de uma da tarde até as sete da noite, nos postos de saúde que a gente já sabe que aplicam a vacina. O Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Poericultura e Pão de Açúcar. Já no fim de semana, a dose de reforço será aplicada nos mesmos locais, mas de 8 da manhã até 4 horas da tarde. É importante a gente reforçar aqui, Maxon, que para tomar a dose de reforço, a pessoa tem que ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Também é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto. É importante aí garantir essa imunização de reforço também. E a imunização da primeira dose e segunda dose em Pouso Alegre continua acontecendo, mas no sábado houve uma comemoração porque já passou aquele período da vacinação de todos os adultos acima de 18 anos, né, Gabi? Isso mesmo. No último sábado, a Prefeitura realizou aí mais um pit stop que a gente chama de repescagem, né, para vacinar então as pessoas acima de 18 anos que por algum motivo ainda não tinham tomado a primeira dose da vacina. E a boa notícia, Maxon, é que o município praticamente já concluiu a vacinação da população adulta. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 99% dos moradores já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid e a imunização completa chegou aí a 49%. Durante esse pit stop, os profissionais da saúde foram homenageados, né, por essa campanha de vacinação que ainda continua, mas diante desse marco de 99% dos adultos vacinados, eles foram homenageados pelo empenho então dedicado ao longo desses meses na aplicação da vacina contra a Covid-19. E também teve homenagem às 466 vítimas da Covid. Ao término da vacinação aí, no sábado, no pit stop, os profissionais da saúde soltaram balões brancos no céu. Então, em homenagem às pessoas que infelizmente não resistiram à doença, Maxon. Elisa, Gabi, obrigado pelas informações. A gente vai acompanhando toda essa evolução aí da vacinação. Você trouxe entrevista na sexta-feira com o professor Sinésio. Tem toda essa questão de variantes, a necessidade de dose de reforço. Vamos continuar atentos com a imunização daqui a pouco.